Uma mulher com 35 anos, solteira, sem ter filho, ela é uma coisa. O cara com 35 anos, gato, solteiro, sem filho, ele é um partidão. É tão charmoso, é tão gostoso. E ele pode escolher quem ele quiser. Então, às vezes, eu não sei se isso acontece, mas se o cara deixar, ah, não quero ficar com ninguém, eu quero chegar aos 35 pra escolher quem eu quiser, é muito melhor pra ele. Não, e é muito melhor pra ele, porque vai ter uma grande oferta de mulheres querendo se relacionar com ele. Mas tem que ser muito gato? Isso é o que estraga tudo. Eu acho que chega uma hora que as queridas têm que parar de fazer essa diferenciação entre os homens muito gatos e o normal. Porque, primeiro, a pessoa tem que analisar se ela tá em condições de exigir tudo isso. Mas o interessante é você perceber que elas mesmas já estão começando a se tocar, cair na real. Amiga, calma, vamos repensar nossas estratégias aqui, que não tá dando certo. Porque é difícil alguma querida chegar na fase dos 35, 40, sem ter filhos. A maioria das pessoas já foi casada e tudo. E o cara, se tiver que escolher, principalmente se ele for ched, vai preferir alguém menos experiente, né? Então, o que adianta algumas madames aí na melhor fase ficar nessa de eu não preciso de homem pra nada, que eu sou uma deusa rara independente e eu fico com quantos caras eu quiser? Pode ficar, mas tudo tem consequência. E, querendo ou não, a pessoa, depois de uma certa fase da vida, além daquele olhar de mil jardas, que é inevitável, tem gente que começa a ficar mais exigente. Contrariando a lógica, porque a pessoa teria que ser menos exigente, né? Só que tem pessoas que ela acha que porque ela tá entrando na fase tia da merenda, que agora sim, ela tá pronta pra relacionamento sério. É como se ela dissesse, chegou sua hora, Miquelinha, pode vir agora. Aí, se essa guerreira já teve alguns outros relacionamentos na vida, ou vários, que eu acho que é o mais comum. Com certeza, esses relacionamentos que a deusa rara teve, vai moldando a personalidade dela. A pessoa vai ficando mais chata com algumas coisas e mais ligeira com outras também, né? Só que pro homem, isso não é vantagem nenhuma. Do que adianta essa experiência toda? Isso pra não dizer traumas que todo mundo tem em menor ou maior escala. Essa fase da vida, a pessoa já tem que tá mais ou menos com a vida engatilhada. Se ela queria ter uma família mesmo, ela tem que observar os comportamentos que ela vem tendo até então. Tipo assim, eu tava no carrossel a vida inteira? Tava. Então agora não adianta querer vir dar uma de empoderada pra cima dos caras, que não tá tão fácil assim também não. A pessoa consegue relacionamento, mas com um prêmio de consolação. E provavelmente um cara que também já tem os traumas dele e tudo, e as pessoas têm que fazer mais esforço pra se adaptar uma à outra. E levando sempre em consideração que se o cara entrar numa relação dessa, a primeira coisa que ele tem que fazer é esquecer o passado da mulher amada. Essa aqui é a pior parte, né senhores? Por exemplo, eu tô com 38. Alguém na minha idade já tá desbeiçado emocionalmente. Inevitavelmente. Se eu for querer levar isso em consideração, não dá pra ter relacionamento com ninguém. E como eu levo em consideração, aí já viu, né senhores? Se existe um jeito do cara se desapaixonar, é fazendo um esforço de imaginação, tentando criar imagens mentais da mulher amada no seu passado, se relacionando com os caras que já passaram pela vida dela. É complicado, hein? Você pensar que a sua honrada num passado recente tava estilo atriz do Xavier Vídeos. A pessoa levava o negócio a sério mesmo. Por quê? Vamos lá, senhores. Você acabou de conhecer um ser humano. Aí conversa vai, conversa vem, acabou rolando. Logo de primeira. Se essa madame, na hora de fazer uma interação ali, já mostrar que veio, pedir soco na costela e tudo mais, o cara pode se assustar. Por quê? Ele vai pensar, poxa, será que é a primeira vez que a pessoa tá desse jeito? Ou ela não resistiu aos meus encantos? E mesmo que a gente tenha acabado de se conhecer, a pessoa urrar, que nem um lobo, e dar soco na parede, é tudo normal. Eu acho prudente que a pessoa se contenha um pouco. Pelo menos na primeira. Vai se soltando aos poucos. Porque o cara pode pensar, bom, se na primeira tá assim, imagina como é que vai tá a hora que cair na rotina e a pessoa quiser fazer coisas diferentes. Outra coisa que é difícil também é que as pessoas, conforme vai passando o tempo, elas têm dificuldade de mudar algumas características. Por exemplo, a querida passou a vida inteira se vestindo de uma maneira meio chamativa. Aí depois o cara vai lá e resolve se relacionar, mesmo ele não gostando nada dessa questão da vestimenta da guerreira. Aí o que que acontece? O cara vai ter que tentar convencer essa madame que uma vez que ela tá dentro de um relacionamento, não existe esse negócio de se vestir como uma solteira. E o errado é o cara, né? Porque quem mandou ele querer se relacionar com alguém que tem um comportamento que ele não gosta. Aí a guerreira vai começar a falar que ele já conheceu ela daquele jeito e vai ter que aceitar e não compensa. Se a pessoa chega numa certa fase da vida e ainda mantém alguns comportamentos, então é amiga. E não quer mudar ainda? Aí depois reclama que toma só leitada e ghost. O cara, primeira, provavelmente ele não vai falar nada. Ele vai fazer uma vista grossa, né? Principalmente se ele só quiser ir pros finalmente. Ele pensar, não vou estragar. Vou fingir que não ligo pra essas coisas e toma. E nisso, a guerreira que não quer mudar o seu comportamento só vai adquirindo uma experiência negativa. Ou é bonito isso? Então, quando o cara é muito gato e tá nessa idade que é jovem ainda, 35 anos, ele vai preferir, na hora dele fazer uma escolha pra ter alguém pra se relacionar, ele não vai levar em conta só essa questão da idade. Mas tudo isso que eu falei. É um conjunto de fatores. O cara com 35 anos, se ele se cuidou e foi um cara que se dedicou a ele mesmo durante esses anos de vida, ele tá na sua melhor fase. Já é uma guerreira, com todo respeito, né, senhores? Mas comparando com o jogador de futebol, por mais que ela tenha sido CR7 quando era jovem, vai chegando uma fase que a pessoa não aguenta mais, né? A melhor fase das queridas é entre os 16, 25 anos, que é a fase onde a pessoa é muito jovem e quer saber mais é de curtir a vida mesmo e dane-se. Já o cara, muitas vezes, não alcançou ainda a sua estabilidade financeira e o cara tá correndo atrás do dele ainda, enquanto a querida tá no carrossel. É justo isso? Uma guerreira ali com seus 16, 17 anos no início da vida adulta vai ser tratada como uma, se ela for bonita, como uma deusa rara absoluta, não importa a personalidade dela. Ela não precisa fazer absolutamente nada. Já um moleque de 17 anos é um frango, que se não vier de uma família rica e não tiver muito apoio das outras pessoas, vai ter que se desdobrar pra conseguir virar uma pessoa desenvolvida um dia. Um cara que, lá na frente, as guerreiras vão querer. Mas, enquanto os dois têm 17 anos, é amigo. Porque, geralmente, o cara não tem dinheiro pra proporcionar nada pra essa madame. E algumas pessoas não estão interessadas na troca que ela vai ter em conhecer um outro ser humano de igual pra igual. Pelo contrário, ela quer saber o que ela ganha se relacionando com uma outra pessoa. Ou seja, é tudo um jogo de interesses. Só que esses interesses não se encontram, né, senhores? Então, ele vai poder escolher, assim, ele vai falar hum, eu prefiro essa. Agora, pra mulher, cara, não. Zero. Tipo, a mulher com 35 anos, e não sei o quê. Tá mudando, óbvio. Mas, ainda assim, é um fator muito bizarro. E eu acho que isso faz com que homens e mulheres vão pra caça, vão pro relacionamento de uma forma, com uma postura completamente diferente. Então, assim, o homem vai pra um date querendo ter um bom jantar. A mulher vai pro date, meu Deus do céu, será que ele é homem na minha vida? Fazendo mapa astral. Depende, depende, eu acho. É? Não acha? Não, claro que depende. Depende, depende. Acho que a gente, a gente tá perto dos 30, a gente já chegou nessa... Por que a gente tá vivendo tanto isso, na verdade? É. A gente tá naquela fase maravilhosa. É, exato. Mas, assim, cara, eu lembro, eu com 22, 23 anos, cada homem que eu trocava olhares no metrô, falava. É isso. Exato. Porque tinha que achar, tinha que ter... E o interessante é ver as queridas assumindo que, a partir de um certo momento, elas vão pra um encontro pro tudo ou nada. Não tem esse negócio de, ai, não, só vou pra ver como é que é. Só pra distrair um pouco a cabeça. Não, não. O tempo da diversão já passou, né, senhores? Chega. A pessoa, chega uma hora que ela não quer mais saber de bagunça. Aquela jovem que gostava de curtição, que não tava nem aí pra nada, que vivia intensamente, as emoções estão aí pra ser vividas, ficou no passado. E se a pessoa vai pra encontros já com esse pensamento do tudo ou nada, isso significa que ela está desesperada. Coitada. A impressão que dá é que o tempo começa a passar mais rápido pra elas. Justamente por essa comparação que elas fazem umas com as outras, eu acho. Elas mesmas falam que são muito competitivas, então chega uma hora que bate o desespero. A janela de oportunidade é curta. E tudo é fase. Tem aquela fase que a querida só quer ter várias e várias experiências, 100% dedicada ao carrossel. E tem uma hora que ela fala que ela cansou de moleque e tá pronta pra um relacionamento sério. E o cara geralmente tem aquela fase que pra ele as coisas são complicadas, tudo é uma incerteza, ele não sabe no que vai trabalhar, como que a vida dele vai ser. E depois que ele finalmente consegue ter um horizonte, ter um pouco de maturidade, e a hora que ele pode viver a vida dele de uma forma até mais tranquila, é a hora que as guerreiras estão no desespero. Então não combina. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é calma. Respira fundo que a pista tá salgada. Não tem chat pra todo mundo. Muito melhor a pessoa começar a aceitar a ideia que ela vai ter que se contentar com o Miquinha mesmo, que esteve a sua vida inteira esperando esse momento chegar. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, dá um like e se inscreva, se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!